Excuse me, room service. Michael, você tá aqui? Quem diria, né? No meu próprio quarto. É verdade. E o que você tá lendo aí? Ah, eu achava que era em inglês, né? Mas parece que é grego, não tô entendendo nada aqui. Ô, Emily, o que alô é esse, hein? Não tem ar-condicionado nesse hotel, não? É, pois é. Me conta mais, Michael. Me explica o que você tá lendo aí nesse jornal. O que você tá procurando? Ah, eu tava procurando emprego, né? Pra ver se eu recupero a grana que a gente perdeu. Tive uma ideia. Michael, eu posso te ajudar a conseguir um emprego. Sério? Você já pensou em ser ator? Já. Você lê pensamento? Cara, você tem tudo pra ser um grande ator. Michael, você tem braços fortes, você tem um abdômen sarado, tem uma boa pegada. Dizem. Ah, imagina. Tenho mesmo. É que assim, eu tô fazendo uns bicos como produtora de elenco. Então eu pensei, de repente, arrumar alguma coisa pra você. Né? Mas assim, antes a gente precisa fazer um teste. Tudo bem? Claro! Já temos até o sofá aqui, ó. Era isso que eu tava pensando. Ah! Ah! Que porra! Não. É essa, Michael? Não, 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 não. Olha, isso aqui... Isso aqui... Não, não é nada que você tá pensando, não, tá? É... Isso aqui... Então eu posso dizer assim... É... Isso aqui, Jéssica, é, 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 na verdade, a gente tá fazendo um teste no sofá. Ah, tá. Ela tá testando a sua fidelidade, é isso? Não, claro que não. Porque a minha fidelidade tá abaixo de qualquer suspeita, né? É acima, Michael. Não, mas é que acima a Jéssica não alcança. Não. Não. Quer ver minha mão alcançar sua cara? Não. Ó. Jéssica, calma. Calma. Isso aqui, deixa eu te explicar, isso aqui era só um teste, entendeu? Não era de verdade, era como se fosse. É, como seria bom se fosse, entendeu? Mais. Ah, não! Olha aqui. Eu tô falando assim, como seria bom se eu fosse ator, entendeu? E eu pudesse ganhar muito dinheiro, tá? Pra dar tudo que a minha noiva merece, tá? Olha aqui, se tem alguém aqui que vai ser agente do meu boy, tá? Arrumar emprego pra ele, esse alguém sou eu. Ah, vai ser você e como se você não conhece ninguém em Miami? Deixa eu te explicar uma coisa, tá? É, com o meu inglês perfect and my natural charisma. Já já tô famosa aqui em Miami, ó. Ah, e esse seu inglês perfect, você aprendeu aonde? Num cursinho no Meia? Sim, com o problema, com o preconceito. Tá? Inclusive, tem cursos maravilhosos no Meia e muito mais apropriados do que o seu, porque o meu sotaque tá American, baby, because this is American. Oh, really? This is American. E você tá perfect. Meninas. Meninas. Oh, my God. Não, não, não. Não brigue, hein? You... Don't hold me, bitch! Don't hold me! Dance! 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 Pensa porra! Pensa porra! Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Pensa porra! Pensa porra!